Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Vamos ler aqui em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 12. Acompanhe essa leitura comigo. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Olha que palavra maravilhosa que Salomão nos ensina neste Provérbios. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Aí nós ficamos pensando o seguinte, mas o desejo demorado enfraquece o coração. Deus me fez uma promessa há tantos anos e ainda não foi cumprida. Deus me fez uma promessa há dois anos, há cinco anos e eu ainda não vi o cumprimento. Ah, mas na hora certa Deus vai fazer cumprir. Sim, eu acredito que sim. Mas nós podemos dizer para Deus a seguinte forma. Senhor, a esperança demorada enfraquece o coração. O meu coração está ficando fraco de tanto esperar, ou seja, a minha fé está esvairando de tanto esperar. Aquela bênção prometida pelo Senhor alegra o meu coração, Senhor, com a concretização, com a realização daquela promessa que o Senhor me prometeu. Eu quero que o Senhor, Deus, traga essa promessa na minha vida. Mas o desejo chegado é árvore de vida. A promessa do Senhor realizada o mais rápido possível na minha vida, Deus, vai aumentar a minha fé, a minha alegria, a minha crença. Então, irmãos, há momentos que nós precisamos lembrarmos, Deus, das promessas que Ele fez em nossa vida. Porque se você não lembrarmos, Deus, de algumas coisas, você vai ficando por último na fila. Mas como você pode falar isso, ou ainda Deus não se esquece? Eu sei que Deus não se esquece. Mas Moisés precisou de lembrar, Deus, de alguns assuntos. Lembra-te, ó Deus, de quando o Senhor estava lá, o povo no Egito, o Senhor disse que ia tirar todos do Egito com mão forte e com braço forte, Deus. Lembra, Moisés? Então, Deus, agora se o Senhor matar esse povo aqui no deserto, o que o povo do Egito vai dizer de ti, Senhor? É verdade, Moisés, é mesmo. É mesmo. Bem lembrado, Moisés. Eu não vou matar esse povo porque eu fiz uma promessa para eles. Muito bem lembrado, Moisés. Não vou matar. Então, há momentos que nós precisamos lembrar, Deus, de certas promessas. Caso contrário, nós poderemos sofrermos algumas coisas no mundo espiritual inesperado. Simplesmente por estarmos esperando demais. Ah, mas irmão Endos, então você não conhece o Salmo onde Davi diz, Eu esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Mas no Salmo 70, Davi diz, Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. E Davi no Salmo 40, que ele diz, Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Ele estava esperando, mas ele estava clamando a Deus. Ele estava lembrando a Deus das promessas que Deus havia feito. Jesus Cristo, ele disse, Havia uma viúva que incomodava um juiz constantemente. E de tanto incomodá-lo, aquele juiz, ele julgou a sua causa. E assim, Deus que está no céu, ele trabalha da mesma forma. Você precisa incomodá-lo. Você precisa estar constantemente lembrando Deus das promessas que ele fez a ti, crente. Você precisa estar lembrando Deus das promessas. Você precisa estar se colocando na sua posição, na fila da espera das bênçãos. Ah, Deus me fez uma promessa, tudo bem, está feito, ele não vai esquecer mesmo. Problema. Você precisa mostrar interesse. Você precisa mostrar que você está interessado na promessa que ele te prometeu. Você precisa estar lembrando Deus. Você precisa estar orando e dizendo Deus, Lembra-te, lembra-te daquela promessa. Gideão fez isso. Ah, Senhor, o que foi feito das tuas promessas? Gideão fez essa oração. E no exato momento, Deus foi lá e falou, opa, é você o cara certo. Você não esquece, Gideão. Que bacana. Que beleza. Eu achei um homem que não se esquece. É isso que Deus quer de ti, crente. Que você não se esqueça. Aqui, ó. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Meu amigo, se você está meio desanimado, se você está meio fraco, porque as promessas estão demorando, grita agora para Deus. E ele vai, ó, opa, fulano acordou, opa, fulano levantou. Ele ressuscitou. Que bacana. Eu ouvi a voz dele agora. Agora eu vou levar o desejo chegado. Agora eu vou chegar com o desejo na vida dele. Agora sim. Eu ouvi a voz daquele camarada. Oh, maravilha. Deus, é isso que ele quer. Eu ouvi a tua voz gritar por socorro. Ouvi a tua voz lembrar da promessa que ele fez a você, meu irmão. A você, minha irmã. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.